Pronto? Então rapaziada Estamos acabando de sair aqui do consulado italiano Agora são É, 11 horas e 45 minutos Da manhã E é isso aí rapaziada Obrigado É isso aí rapaziada Sou uma italiana agora Juro ser fedele da república italiana Então rapaziada Pô mano, sensação da hora cara Tipo chegamos aqui hoje Daí você já dá seu nome, já tá ali na entrada Porque você recebe um e-mail Da advogada pra você confirmar Sua presença aqui no consulado italiano Aí o consulado italiano aí ó E daí então seu nome já tá ali na lista Você chega e já te manda Uma senha pra você ir pro terceiro andar Aqui no consulado E daí pessoal Você vai lá A mulher dá todas as explicações Como é que vai ser Você tem que estudar uma fala lá Uma frase né Porque na hora você vai ter que Jurar a bandeira ó Jurar a bandeira Entendeu? Aí Você é chamado lá Eles pegam todos os documentos Tira cheques e tal Daí eles mandam voltar lá pra sala de espera Depois de uma hora Assim que eles começam a chamar novamente Então nós viemos aqui Tomamos um café Aí voltando lá pra cima Na hora que eles falaram A partir das onze e meia da manhã Aí começaram a chamar Nós fomos os terceiros a ser chamados Chegou lá Mas deram parabéns né Por tá Se tornando italiana e tal Explica mais uma vez Ela leu um Leu um Um trecho lá Uma fala lá Falando um pouco sobre a Itália lá né E daí Só pode entrar você e sua esposa Não pode entrar ninguém mais E daí Na hora que ela fala pra você ler a frase Na mesa lá tem a frase também pra você ler Se caso você não tiver decorado Eu já tinha decorado um pouco Só que pra não fazer feio né Eu falei Eu li lá na mesa Lá ficou top pra caramba Aí bem rápido Aí ela dá mais uma vez os parabéns Imprime a folha É uma certidão de Tipo de nascimento italiano Entendeu Bem grande assim Aí ela imprime tudo Te dá E fala que no prazo de três meses Você já pode aplicar pro seu passaporte Que é o prazo da Itália receber né Todos os documentos E é isso aí rapaziada Um sonho realizado Compartilhando com vocês Esse era um Meio que Segredo né Não podia ficar espalhando Até então dá certo Mas agora finalmente Somos italianos aí E com muito prazer mesmo Quero agradecer a minha sogra Por estar me concedendo isso A minha esposa Todos os meus amigos aí Que torcem por mim E agora sim rapaziada Agora vamos conhecer os Estados Unidos Nenona Qual que vai ser a primeira viagem que eu vou fazer Depois que eu pegar o passaporte Estados Unidos Estados Unidos É rapaziada Meu sonho cara Nossa Meu sonho mesmo Conhecer os Estados Unidos Conhecer agora aquela garela do Youtube Que a gente fizemos amizade aí Entendeu E meu É isso aí rapaziada Não tem nem muitas palavras Pra expressar Como eu tô sentindo hoje Tô voltando pra casa Muito feliz Graças a Deus Mais uma vez Tudo que a gente põe nas mãos de Deus Dá certo né rapaziada E é isso aí rapaziada Se você tem um sonho Não desiste Corre atrás Que tudo se ajeita Hoje passou pela cabeça Desde o primeiro dia Que eu vim pra Londres Jamais imaginava Que essas coisas Viessem a acontecer comigo Cheguei aqui com a mão na frente E lá atrás Sempre acreditando E batalhando Sem muito Imaginar que isso poderia acontecer Cheguei ilegal aqui E hoje eu me torno Cidadão italiano Deus encaminhou minha vida Pra um caminho muito bom E sempre fazendo o certo Viu rapaziada Nunca Passando por cima de ninguém Nem tomando vantagem Em cima de ninguém Que as coisas Foram se ajeitando Deus colocou uma mulher Abençoada na minha vida Deus concedeu as coisas Que tinha que Como que tem que ser né Então é isso aí rapaziada Agora Muitas portas vão se abrir Tenho vários projetos Se Deus quiser A gente vai mantendo Em sigilo aí Certo E conforme vai acontecendo A gente vem compartilhando Porque assim Fica mais gostoso E motiva mais A galera aí Então muito obrigado A todos aí Pela visualização Desde já Obrigado pelas mensagens Que vocês sempre me deixam E até o próximo vídeo Valeu Valeu E eu parlo italiano Só que não Ai ai Bom demais Ai eu tinha que ter virado aqui Então falou rapaziada Até o próximo vídeo Fui